Olá, pessoal! Bom dia! Sejam bem-vindos aí a mais um dia de leituras, mais um domingo, mais um café com cartas pra gente aqui, né? Eu só peço desculpas porque eu tô sem o nosso cenário tradicional aqui. Eu tumultuei tanto a minha mesa aqui, e aí vocês me desculpem, não deu pra colocar. Se eu colocar a nossa plaquinha do café com cartas ou a xícara aqui, fatalmente eu vou fazer isso aqui. Eu de blazer eu fico meio travada, meio presa, mas tá tão frizinho, gente. Graças a Deus, eu rezei tanto pra fazer um frizinho. Eu sei que quem mora em terra muito fria não vai entender, você não vai falar, ah, você tá louca. Você fala isso é porque você não precisa sair tão cedinho de casa, né? E não enfrenta temperaturas tão baixas e tudo mais, mas realmente não mesmo, gente. Eu moro em uma terra quente, já cansei de contar pra vocês, né? E aí o dia que faz um friozinho e esse dia, igual eu tô falando aqui, são de uma semana a dez dias só no ano. E é no mês de julho e acabou. Tipo, não tem mais, entendeu? Melhor que tá tendo. Aí a gente fica doida pra tirar uma roupa devagar da roupa, de se aprontar um pouquinho mais, enfim, coisas assim, viu? E é isso. Então estamos sem cenário, mas cheias de muito boa vontade pra trazer orientações da espiritualidade aí pra nós. Bora começar, vamos ver o que que eles trazem. E prepare-se porque você vai ver e ouvir coisas que você não estava esperando. É o que eu senti aqui, tá? Então pode ser que cheguei em notícias, que você já achava assim, ih, acho que isso não vem pra minha vida mais não. Será que ainda vou viver um amor? Será que ainda eu vou ter esse dinheiro que eu espero pra realizar um sonho? Pra comprar uma casa, pra comprar um carro, pra fazer uma viagem, né? Pro exterior aí, sei lá pra onde. Será que eu vou conseguir fazer o curso que eu tanto quero, mas que demanda um dinheiro na mão? Não sei. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que que a espiritualidade maravilhosa traz pra nós. E vamos começar com o tarô. Por que não, né? Vamos de Heiner Weitz, muito tempo que a gente não usa ele. Vamos pro tradicional aqui hoje. Bora ver o que que vem pros caminhos de vocês. Vamos lá. Eita, já pulou. Oi, gente, o que que eu falei? Que vocês iam ver e ouvir coisas que talvez vocês estivessem duvidando que a coisa pudesse acontecer. Ó, energia do mundo. Sabe o que que é o mundo? Você caiu de paraquedas aqui, nunca viu falar do tarô, não sabe o que que significa essa carta? Ele é o último arcano do tarô, dos arcanos maiores, né? Evidentemente. Tem alguns tarólogos, aliás, não tarólogos, alguns autores que consideram que o louco entraria como o vigésimo segundo arcano. Não é a corrente que eu sigo. Na minha concepção, do aprendizado que eu tive, de tudo que eu já vivenciei, o zero é o louco e o 21 é o mundo. E aí finaliza a jornada e volta pra energia do louco, tá? Então, meio que você já passou por todos os processos aí, né? Você se jogou com o louco, você manifestou coisas, né? Em algum momento com a carta do mago, né? Da manifestação. E aí vem passando por imperador, imperatriz, sacerdotisa, diabo, amantes, né? A carta dos enamorados, enforcado e todas as outras. Mas aí você chegou na energia do mundo. O mundo é a realização. Então, tá na hora. Se a coisa tava agarrada aí, meu querido, minha querida, desagarra é agora. A coisa vai fluir. Eu disse que vocês vão ver, perceber coisas, né? Ficar sabendo de coisas aí que vão abrir caminhos e vão fazer com que aquilo que você espera venha parar aqui, na sua mão. Porque aquilo que é seu, de uma forma ou de outra, num tempo ou no outro, acha um jeito de chegar até você. Pode ter certeza. Se não tinha vindo antes, você podia não tá pronto. Tanto a espiritualidade, às vezes, é que não tava pronta pra te trazer determinada pessoa ou situação ou dependia de outras situações alheias à sua vontade. Mas agora é a hora, ó, tá? Aqui eu falo que eu gosto dessa carta porque ela mostra como se fosse um portal, né? E aí você cruzando esse portal aí, tá? E eu sinto a energia de Miguel, de Arcanjo Miguel, muito, muito forte aqui. Se você gosta de Arcanjo Miguel, de se faz as meditações lá de limpeza, né, dele, pode ter certeza que aquilo que você tá fazendo tá surtindo efeito sim, não tá sendo em vão, não, tá? Então o mundo fala que você tá fechando um ciclo e abrindo caminho, ó, entrando dentro de um outro processo onde você vai ter agora uma grande realização material e emocional. Realização de sonhos, algo de muito valor e algo que tava sendo esperado por você há bastante tempo, vem pro seu caminho agora. Carta do mundo. Então podíamos começar de forma melhor aí, né? E vamos seguir aqui então com, não era pra ter vindo esse baralho aqui não, ó, mas vieram três cartinhas junto com o Oráculo das Intenções, que é o que eu vou mexer aqui agora. Mas, como nada é por acaso, bora ver? Seja decisivo, aumente a sua vibração e faça coisas de forma diferente. A gente sabe que se a gente continuar seguindo pelo mesmo caminho ou fazendo sempre a mesma coisa, né, e do mesmo jeito a gente vai sempre atrair o mesmo padrão de energia ou o mesmo padrão de respostas pra aquilo que a gente busca, né? E se você já viu que não funcionou do jeito que tava sendo feito, quem sabe agora você faz de uma forma diferente. Você tenta um outro caminho, faz alguma coisa aí de forma diferente, se arrisca, sai da sua zona de conforto, seja decisivo, mas acima de tudo mantenha a sua vibração lá no alto. A gente também já aprendeu por aqui e talvez por outros caminhos aí onde vocês têm buscado orientações da espiritualidade, que na verdade a nossa vibração é um fator muito importante pra gente também alcançar aquilo que quer, né? Pelo menos eu acredito nisso, gente. Na questão da lei da atração, de você vibrar naquela energia que você quer atrair. Se eu chegar aqui pra vocês pela manhã tensa, preocupada, chateada com uma série de coisas, talvez isso interfira até na maneira como eu vou interpretar as cartas, né? Como eles estão me trazendo, mas eu vou estar com um olhar tão negativo sobre a coisa que talvez não funcione. Por isso até que quando as pessoas vêm até a mim pra fazer as leituras particulares, né, leituras individuais aí, eu sempre falo, olha, às vezes tem gente que fala assim, Nossa, Renata, foi até bom eu ter adiado com você, ter julgado pra frente, porque naquele dia específico eu tava tão pra baixo, eu tava tão chorosa, eu tô nervosa. Claro que isso interfere. E aí eu até peço mesmo que as pessoas não venham dessa mesma energia pra cá porque acaba interferindo. Então, nesse momento, eu sei que você deve estar passando por alguma situação delicada, a gente sempre tá, né? E talvez isso esteja te tirando aí do eixo e você esteja desacreditando que vai alcançar essa energia aqui maravilhosa do mundo, de realização na sua vida. Mas então, o que eu te peço é tenta trabalhar dentro do seu possível, faz uma coisinha de cada vez, que seja hoje um pouquinho, amanhã você tenta mais um pouquinho, de pensar, ok, isso é só uma fase. Eu vou ultrapassar isso como eu já venci outras tantas coisas na minha vida. Vai lembrando aí, quanta coisa, quanto perrengue você já superou, quantas perdas você superou, quantas dificuldades. Então, é agora, tá chegando a hora de você ter a sua colheita, de você receber coisas que você plantou aí. Então, trabalhe a sua energia no sentido de acreditar que o seu copo está, sim, meio cheio e não meio vazio. Tá bom? E vamos lá. Vamos ver, então, o que o oráculo das intenções traz pra vocês. Já que vieram essas três cartas extras aí, né? De ser decisivo, de aumentar a vibração e tudo mais. Vamos ver o que eles trazem. Nossa, não, não, não. Não, 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 não. Pera aí. Bora. Não pulou, mas virou aqui a carta do plantio. Faça uma coisa de cada vez. Você jogou as suas sementes? Você tá esperando aí o tempo certo pra colher, não tá? E a colheita vem. Eu te falei, você tá vindo com a carta do mundo. Segura a onda aí. Lê. Colheita. Você tem dúvida? Não tenha. Não tenha. A espiritualidade não brinca com a gente, né? Os seus guias aí, os seus mentores, os seus anjos e arcanjos, os seus guardiões. Tá tudo aqui, gente. Tá tudo aqui. Não pense que é só o vizinho que consegue aquilo que você tá buscando, não. Tá? Tem colheita. É chegada a hora de você receber as suas respostas, de colher os frutos aí de todo o seu aprendizado que você fez durante a jornada, tudo aquilo que você passou, né? Porque quando um ciclo se encerra, mundo, outro começa automaticamente. E com ele vem uma grande recompensa e um chamado pra você viver novas histórias. Bom, né? Coragem e amor. Vamos tirar mais aqui. A carta da coragem vem aqui com a carta... É um leão, né? Tá vendo? É a imagem de um leão. E ela chama... Ela fala que é justamente nos momentos que a gente tá passando pelas maiores adversidades, que eu acredito que seja pra vocês aí. Essa coragem é o fogo que alimenta aí, tá? Pra você enfrentar os desafios, pra você construir, inclusive, uma muralha que te proteja aí. Uma muralha de confiança e determinação. Por outro lado, essa carta do leão aqui me veio com a energia da carta da força, tá? Que é o arcano 8 também, no tarot. A força fala de determinação pra chegar ao fim de qualquer processo aí na sua vida. E de você conseguir ter a resolução dos problemas que você tá vivendo. E você vai ter, né? A gente já viu ali com a carta do mundo e da colheita. Mas então, nesse momento, o que que também pede? Que você não use de força física, que não tente resolver alguma questão aí na marra, sabe? Tipo, vou bater de frente, vou falar com o meu advogado que não aceito nenhuma contra proposta, não. Não quero negociação nenhuma. É só aquilo e acabou. Calma. Não é batendo de frente que você vai resolver. A força te ensina, inclusive, a trabalhar as suas emoções aí, né? A sua raiva, a sua impaciência, a sua insegurança, o seu medo, as suas energias mais baixas. E por falar em energias baixas, vamos falar também de energias pra lá de altas. Porque veio aqui agora 11 e 11. Tuf, 11 e 11. Número mestre, número de realização. Pra quem não tá acostumado, que tá chegando hoje aqui na leitura, vai entender. Que história é essa, Renata, de 11 e 11? Por que que esse número veio parar pra mim? Eu me comunico com a espiritualidade, aliás, eles, né? Se comunicam comigo, muitas vezes com números, números repetidos. Que eu vejo o dia inteiro da minha vida. O dia inteiro, todos os dias, o dia inteiro. Durante as leituras, as gravações, quando eu tô olhando no celular, a hora vem. Placas de carro, é assim. Pode ser que você também seja dessa forma. Se for, não descarta isso, tá? Anota aí no seu papelzinho, no seu rascunho, 11 e 11. E ao final dessa leitura, busque lá no Google. Significado do anjo, 11 e 11. Ou significado, simbolismo do número 11 e 11. Você vai ver a quantidade de bênção que vai vir com essas mensagens aí, né? E se você não der conta de procurar, sempre aqui na leitura tem alguém, algum dos inscritos aí que deixa generosamente isso. E eu depois, eu vou lá e vou afixar como primeiro comentário, pra que você possa entender o que que significa isso. Mas eu posso te afirmar que tem algum complemento dessa leitura no 11 e 11. E vai trazer pra você, talvez, a confirmação de algo que você quer aí, né? Carta das raízes e carta da energia. Colheita, coragem, amor, raízes e energia. O momento é de suavizar o seu coração, pra que você possa viver o amor aí na sua vida em todas as instâncias. O amor próprio, questão da autoestima, amor por outras pessoas, né? Um amor fraternal por amigos, por familiares. Um amor romântico, né? Coraçãozinho aí. Então, você vai ter colheita nisso também, tá? Não tenha dúvida disso. Também, além de nutrir aí essa questão do amor, vivenciar o amor, a carta das raízes fala com você que você precisa nutrir até mesmo as suas raízes espirituais, tá? Nutrir aí o seu lado, trabalhar o seu lado espiritual com uma conexão profunda com a sua alma. E a carta da coragem, então, pede que você aguente mais um pouco, que você já tá quase lá pra receber essa questão da sua colheita, né? Que é o que a gente viu aqui, mas viu também com a carta do mundo. Porém, também veio a carta da energia. O que a carta da energia fala? Ela vem com vários cristais aqui. Talvez, em função de tudo isso que você tem passado, você esteja extremamente desgastado e descrente com uma série de coisas e um determinado fato ou uma situação tá exigindo demais de você. Para e pensa o que pode ser isso, tá? É uma briga com algum familiar? É uma questão de justiça? É uma herança? É um inventário? É um perrengue no trabalho? Ou é a dificuldade de arrumar esse trabalho? Tenta encaixar aí na sua realidade. Mas, tem algo que tá te sugando, que tá minando a sua resistência, né? E, talvez, até esteja dificultando com que você consiga ver algo ou alguém aí que esteja vindo pra sua situação, pra sua vida, né? Então, tenha coragem. Mas, se for o caso, tira um tempo aí pra você, tá? Faça uma pausa pra recarregar as baterias, pra colocar as ideias em ordem e aí, sim, você poder escolher o melhor caminho. Então, presta atenção. Pra alguns de vocês, o que eu senti aqui foi, pra alguns, pode estar chegando uma mensagem, tá? Uma notícia ou um recado de alguém ou alguém que você tá esperando um contato aí, né? Que eu disse, pode ser uma questão de trabalho, um advogado, alguém da sua vida amorosa, um familiar distante, um amigo. Você vai receber nos próximos dias uma mensagem ou algo aí que vai ser importante e que vai te fazer enxergar essa situação sobre um outro olhar. Então, prepare-se pra ver ou receber algo aí nos próximos dias. Mas, se você estiver muito desgastado, a carta da coragem pede pra você segurar a onda aí, né? E, ao mesmo tempo, fala aqui, então, que talvez você precise fazer uma pausa pra enxergar isso tudo, tá certo? Eu vou, então, tirar agora a baralho cigano. Fundo do baralho, eu tinha esquecido de falar, a gente vem com a carta da renovação. Tem algumas energias aí que precisam ser renovadas na sua vida. Alguns ciclos vão se encerrar. Sim, claro que vão, porque tem a carta do mundo que vai começar algo novo aqui pra você. E pede que você aceite com gratidão as mudanças que o universo vai te propor. Ou através dessas mensagens que vão chegar, dessas notícias, de algo que você vai conseguir enxergar a partir dos próximos dias aí. Você vai ter uma clareza. Talvez pra alguns aí, um insight em relação a alguma coisa. Então, prepare-se pra ver e saber dessas coisas aí. Tomar conhecimento dessas coisas aí. E vamos de baralho cigano? Vamos? Deixa eu achar qual que eu quero aqui. Ah, vai ser o do girassol. Que já tá aqui. Bora lá, então. Pra ver o que que eles podem trazer pra vocês também. Que o baralho cigano traz mais essa... Essa energia da notícia mais imediata, né? Vamos ver? Vamos lá. Vladimir tá aqui com vocês. Pra aqueles que gostam, aproveitem da energia. Dona Carmen não veio. Tão perguntando. Dona Carmen, não? Não. Hoje é Vladimir, tá? Carta do navio. Mudanças são necessárias aí. Tá dizendo que vocês precisam se arriscar, enfrentar algo de desconhecido aí. Quem sabe isso faz parte desse processo que tá chegando pra vocês aí. De algo que vocês vão ver, né? Nos próximos dias. Tomar ciência aí. Alguma mensagem, alguma notícia. E a carta do navio sempre fala de... Você se arriscar, né? Você sair daquela situação, daquele status quo. Aquela situação que você já vive. Dentro da sua rotina. Dentro da sua zona de conforto. Então, tem algo que vai chegar e vai te desafiar. Pode ser isso também, né? Uma mudança. Pra alguns, pode ser uma viagem. Pode ser uma proposta de trabalhar fora daí da sua cidade. Ou fora da sua área de atuação. Tipo assim, Renata, eu tô numa empresa. E tô na área corporativa aí. Mas não é o que eu quero mais. Eu já tava há bastante tempo querendo sair. Até mesmo, por exemplo, trabalhar com a espiritualidade. E eu tava sentindo isso no meu coração. Que eu queria fazer isso. Mas eu tô com certo receio. Por quê? Eu vou trocar o certo pelo totalmente duvidoso. Aqui, traz uma energia aberta pra isso. Se você quiser, tá? De você se arriscar aí. Embarcar nesse navio. E ir pra outras áreas de atuação. Pra outros pode ser uma mudança de cidade. Pra começar uma vida nova mesmo, né? Arriscar em todos os sentidos. Arriscar conhecer outra pessoa. Vida amorosa. Um novo relacionamento. Um trabalho. Qualquer coisa, tá? Tem gente que vai se jogar totalmente no escuro aí. E é o que a proposta da carta traz. E é o que a proposta da leitura também traz, né? Você vai se surpreender com o que tá pra chegar aí na sua vida. Então, navio traz isso. E, consequentemente, navio também fala de assinatura de contratos aí. Você pode firmar compromisso com alguém aí de uma parceria profissional, tá? Você vai receber uma proposta de trabalho ou de um projeto qualquer. E saiba que tá bem favorável pra isso aí, tá? Ou seja, se você fosse arriscar, a possibilidade de dar certo é muito grande. Tá bom? Então, paus e pedras, que é a carta dos trevos, fala de que ainda que nesse processo você passou por muitas dificuldades, ou ainda está passando, não é pra você abrir mão, não. Porque trevos também falam de uma virada de sorte, tá? Outro dia eu tava fazendo uma leitura, não é essa carta aqui não, é uma outra que mostra várias moedinhas de ouro, assim. Qualquer hora eu vou pegar essa carta de novo e vou trazer pra vocês. Que fala exatamente isso, dessa questão financeira, de uma virada aí pra você. Às vezes é exatamente essa notícia que vai chegar aí, né? Como eu falei, é algo que você jamais imaginou que pudesse acontecer na sua vida. Pra alguns aí, essa mudança pro exterior é algo que você nunca imaginou. Tipo, Renata, nem passaporte eu tinha, nunca cogitei de ir morar fora ou de conhecer alguém. Que pra alguns aí vai ser uma questão amorosa. Então, eu nunca imaginei de conhecer alguém de outra cultura, de outra religião, de... Completamente diferente, é outra vivência e, no entanto, tô super feliz com isso, tá? Alguns cortes, carta da Foice fala disso. E separe o joio do trigo. Agora é hora de fazer uma limpeza aí na sua vida. O que que fica, o que que vai. Vamos imaginar que vocês realmente estão de mudança. Uma outra cidade, um outro estado. Vocês vão começar um ciclo novo aqui, porque como eu falei, tem algo de surpreendente chegando aí. E aí, vocês vão... estão de mudança, concordam? Então, mesmo que seja pra uma cidade ao lado, ou pra uma outra casa. Mesmo num bairro distante. Mas, Renata, eu só tô indo mudar. Realmente, eu tenho uma mudança grande. Nunca imaginei que eu ia sair da casa dos meus pais, ou desse casamento. Tô indo morar num quarto e sala, mas sozinha. Dei um basta nessa situação. Eu disse que é pra preparar que vem, né? Coisas que você nunca imaginou que ia vivenciar. E, no entanto, eu tenho que fazer uma limpa agora das minhas coisas. Porque não vai caber tudo nessa nova casa. Ou, se eu vou mudar pra outro estado, mudança vai ficar muito cara se eu levar tudo. Pra outro país, piorou, que eu não posso levar. Tenho um limite de bagagem. Eu posso levar 23 quilos. E acabou. Não mais do que isso. Como é que eu vou separar? Exatamente. O separar o joio do trigo, não necessariamente, é uma coisa muito radical. Sempre que a gente vê a foice, a gente imagina assim. Nossa, vou ter que abrir mão de tudo. Alguma coisa vai ser cortada no talo ali, né? Às vezes, é. Mas, às vezes, também é alguma coisa que você precisa apenas separar. Isso fica, isso vai. Isso fica, isso vai. Sabe? Tipo, pessoas, né? Eu vou abrir mão de alguns relacionamentos, de um trabalho, de uma cidade, de uma casa. E, em outros casos aqui, são questões suas. O que é que eu preciso levar? Para e pensa o que que, de fato, é importante na sua vida hoje. O que que ressoa com a sua história? O que que, isso aqui eu não posso ficar sem de jeito nenhum. Isso eu tenho que levar, tá? Eu não abro mão. Agora, isso aqui, ah, isso aqui pode ficar para trás. Alguém pode guardar para mim durante um tempo, se for importante, mas eu não posso levar agora. Alguém pode guardar isso. Eu vou levar isso para casa da minha mãe. Ela vai guardar esses álbuns de foto. Ela vai guardar esse móvel que, para mim, tem uma história. Esses documentos. Porque tem coisa aqui que vocês vão ter que cortar, tá? Abrir mão de algumas pessoas também, para alguns aí. Mas, separar o joio do trigo. E veio a carta da aliança. Lembra que eu falei que o navio trazia assinatura de contratos, questões comerciais aí, vocês fechando acordos? A carta da aliança fortalece isso e valida ainda mais isso aqui. Então, pode ser uma grande proposta de trabalho para vocês irem embora. Renata, eu me inscrevi, eu apliquei numa determinada vaga. Não imaginei que isso fosse acontecer de jeito nenhum. E, no entanto, eu passei na prova lá do inglês ou do francês ou do alemão. E estou indo. Estou indo viver outra história. Ou eles estão precisando de mais daquilo que eu ofereço. Eu sou formada em TI, né? Na área de informática. E eles estavam precisando de alguém assim. Então, eu achei que o meu inglês nem ia dar certo. Mas, ainda assim, eu arrisquei. Eu me candidatei para ir lá para os Estados Unidos. Eu estou indo e a coisa vai fluir. Tem uma parceria chegando, tá? Como eu falei, uma assinatura de contrato. Tem alguma coisa bacana que vai chegar na sua vida. Mas, para outras pessoas aí, pode ser uma mudança. Pode ser uma viagem. E com um caráter de aliancinha aqui na mão. Você está indo porque a pessoa com quem você está se envolvendo pela internet falou, vem. Vem passar um tempo. Vem para ver se você vai adaptar. Ou vem passar um mês comigo aqui só para a gente ver se funciona junto. E aí, por isso que você está nessa energia de nunca imaginei que eu ia passar por isso. Que eu ia arriscar uma situação dessa para ver o que eu estou vendo. Acredita. Milagres acontecem. As coisas vêm para o seu caminho, tá? Bora lá. Fundo do Baralho, a gente tem carta do Envelope, trazendo convites aí. Mensagens, né? De fora ou de dentro. Mas vocês vão receber nos próximos dias essa questão toda aí. Tá certo? E vamos ver o que mais aqui. Já que a gente tocou no assunto de que para alguns aí pode ser uma história amorosa. Vamos ver ali o que que vem. Caiu ali. Depois eu pego. Para quem for uma situação amorosa, né? Que a gente viu a aliança ali. E a gente vai tirar uma carta para vocês aqui também. Aliás, vamos tirar duas, né? Porque eu gosto sempre de trazer o fundo do baralho. Para vocês, então, que vieram com essa energia da aliança, tem uma energia de romantismo muito forte aqui. Dizendo que esses sentimentos são verdadeiros, são recíprocos. Então, não é só você que está sentindo. O criaturo do lado de lá também está sentindo. Então, se é alguém que você conheceu pela internet, ou mesmo ao vivo e acordes aí, e a pessoa está pedindo agora para você ir para lá. Se a pessoa veio e vivenciou alguma coisa com você e agora está pedindo, vem para cá, vamos viver alguma coisa. Se você arrisca, se você tinha dúvida de, ai meu Deus, esse trem assim é meio complicado, será que eu acredito? Está tão a cara de um conto de fadas que dá até medo. Aqui está dizendo que é recíproco, é verdadeiro. E você pode acreditar, é digno de ser vivido isso. E no fundo do baralho está dizendo, aprendam a se conhecer mais. Cada vez que vocês revelarem um ao outro aquilo que vocês estão pensando, os planos que vocês têm para o futuro, o que vocês imaginam de uma relação. Mas, vocês vão reforçar esse vínculo que une vocês e essa questão da cumplicidade. Então, mais uma confirmação aqui também de que se for uma questão amorosa e for distante, vale a pena arriscar. Vale a pena, bom gente, pelo amor de Deus, falando assim é muito sério, porque eu estou falando com um público muito grande. Cuidado para não forçar a sua situação. Se você é do tipo que está envolvendo com alguém pela internet, essa pessoa nunca aparece para você, diz que não pode, que sempre tem uma questão do chefe que não deixa, ou ele está vinculado à ONU, ou ele é militar lá fora, ou ele é médico, e tal, 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 e não pode se apresentar. Cuidado, né? Não é para você. Essas coisas a gente tem que ter cuidado que pode estar cheirando a um golpe aí. Mas, para quem encaixou nessa história, entra de cabeça, vocês vieram com a carta do mundo, é aquilo que eu falei, tem uma grande realização aí chegando para o seu caminho, tá? Então, vamos pegar também, para finalizar, o oráculo da Deusa Atena, para ver o que mais, ou por outra, como é que vocês podem agir aí, né? Já que está chegando algo aí que você jamais pensou que veria na sua vida, e talvez tenha algumas coisas que estão te gerando incertezas. Vamos ver o que ela pode trazer para vocês, para a gente fechar o nosso domingo aqui. Terminar e calar. Lembra da Foix? Que algumas coisas precisavam separar a joia do trigo? A sua escolha sábia é dar um ponto final a uma determinada situação aí, que pode ser um trabalho, sair dessa empresa, né? Qualquer coisa assim, ou a um relacionamento, separar o joia do trigo. Isso significa que você está disposta a tomar as atitudes e decisões em relação a dar um fim a uma situação, ou a tudo que te aflige nela nesse momento. Esteja pronta para terminar algum ciclo aí, tá? Alguma coisa precisa ser cortada até, para que você possa ver na plenitude aí a realização disso que você quer, porque é um novo ciclo chegando. Como eu falei, não dá para levar tudo. Algumas coisas têm que ficar para trás. O que que fica para trás? Algumas coisas vão deixar saudade, algumas pessoas, nem tudo que é de valor para você, você pode levar. Você indo, você vai abrir mão de alguns amigos, de relacionamentos amorosos, de família. Para cada um, né? Se for uma questão de trabalho, que você está indo encarar, se você está indo para muito longe, ou em outro país, tão cedo você não vai poder voltar. Entendam aí, tá? E a outra carta que veio é escolha calar. Talvez, nesse momento, a sua escolha de crescimento seja se recolher um pouco e calar, porque é no silêncio interno que as melhores respostas vão surgir. Então, se você ainda tem alguma dúvida em relação a algo, aguarde. Como eu falei, tem algo chegando para o seu caminho aí que vai te surpreender, que você vai pensar, uau, eu não imaginava que nessa altura da vida eu ainda ia passar por isso tudo. De bom, né, gente? Pelo amor de Deus, tudo que eu estou trazendo é coisa boa. Ainda que você fale, ah, mas eu tenho que cortar algumas coisas, mas é para algo melhor chegar. Separar o joio do trigo. Ah, foi-se corta-rente para algo novo nascer aí, né? Alguns ciclos precisam terminar para que outros possam surgir. A gente já falou sobre isso aqui, né, hoje ainda. Então, é isso, tá? Acredite que tem uma virada de sorte, tem a carta do navio trazendo uma virada muito grande na sua vida. Te convido a sair da zona do conforto, sim, mas viagens, tem parcerias amorosas e profissionais, tem a carta do mundo, prepara, se joga, tem coisa muito bacana chegando para você. Combinado? Para você que ficou comigo até agora, um feliz e abençoado domingo. Que seja um dia feliz. Para quem saiu para trabalhar e me ouviu mesmo no trabalho, eu agradeço tanto por isso. Vocês não sabem o quanto. Fico muito feliz que vocês estejam sempre comigo aqui. E aí, vou convidar vocês a curtirem o vídeo, se puderem. A comentarem aí para eu interagir com vocês e saber como que essa historinha ressoou na sua vida. E, claro, se puderem vir amanhã, gente, que amanhã é segunda, né? Amanhã é segunda. Hoje é domingo, é dia de trabalhar? Nem tanto, mas eu estou aqui. Então, eu quero vocês aqui amanhã também. Às seis da manhã que eu vou estar aqui esperando cada um de vocês. Beijo grande no coração. Tchau, tchau, CBR.